Boa noite! Boa noite, pessoal! Boa noite, meninas! Vamos chegando pra mais uma etapa da nossa live, da nossa maratona de lives. Hoje eu estou montando uma boneca da Mônica, né? Entrei lá na live da Mônica agorinha. Fiquei muito feliz, vocês foram demais, bateu as mil meninas, teve sorteio. Eu tenho tanta coisa pra falar, gente, e pra fazer também. Então eu começo falando, dando boa noite, dando as boas-vindas, que você possa chegar aqui e se sentir acolhida por nós, tá? Que você possa estar de coração aqui conosco. Vou pedir pra todas compartilharem, se chegarmos a mil pessoas, teremos o sorteio da minha caixa. Maurício, pode pegar aquela caixa ali em cima pra mim, ó? Mostrar pras meninas. Nossa, tá pesada, hein? Tá pesada, pesada, mas não vou abrir, não. Ó, ó, tá? Tem bastante coisa aqui legal. É, a gente vai adaptar, né, a embalagem. Já fechei. Aqui eu gosto de mandar um bilhetinho sempre aqui do lado, ó. Faço um durex aqui, faço um durex aqui. Às vezes a gente passa um papel pra mandar com essa fita pra vocês. Vai tudo cheirosinho. Então lembrando que a Magali e a Mônica vão receber uma caixa desse tamanho. Ela é achatada, mas ela cabe muita coisa, viu, gente? Posso garantir. Jana, quer dizer que quem... Se a gente atingir mil compartilhamentos... Mil compartilhamentos... Né? É, atingir mil compartilhamentos? Não, desculpa. Mil pessoas ao vivo. Mil pessoas aqui na live, no ao vivo. Através disso, nós precisamos dos compartilhamentos. Eu vou sortear hoje essa caixa e ela vai pelo correio sem custo nenhum e para o território nacional, tá? Se for uma pessoa que mora em Portugal, por exemplo, você tem a opção de deixar na casa de alguma amiga, de deixar na casa de um parente que mora no Brasil. A gente envia pra esse parente e quando você puder, você retira com essa pessoa, tá? Um outro detalhe. Precisa entrar em contato dentro do prazo estipulado, tá? Já combinei com o Maurício. Todos os nossos sorteios agora nós vamos estipular um limite de tempo pra você entrar em contato conosco. Por quê? Porque torna-se uma maneira justa de fazer, assim, jus a quem fica até o final da live, a quem compartilha, a quem veste a nossa camisa, quem é nosso time. Não é isso, Maurício? É isso aí. É isso aí, gente. Maravilha. Então eu quero saber quem vai ganhar hoje essa caixa. É uma caixa que ainda não tem nome, nós ainda vamos fazer uma enquete, lançar pra vocês, vamos pegar as melhores opções e vamos decidir entre nós qual vai ser o nome dessas caixas, né? Posteriormente, depois do período de desafio, nós vamos estar comercializando no nosso site, nós vamos estar dando a opção pra vocês de estarem adquirindo a caixa, tá? Posso garantir que tem muita coisa boa, muita coisa boa. Depois, mais pra frente, na época do desafio, vocês vão saber o que tem dentro da caixa, porque eu vou mandar uma pra Mônica e uma pra Magali. Vou deixar aqui. Depois eu mostro novamente no final. Então eu vou enviar uma caixa também, caso a gente atinja mil pessoas na live. Então chama todo mundo. Eu sei que tá cheio de live na internet, eu sei que tá cheio de gente disponibilizando conteúdo, mas nós temos aqui um grupo forte de mulheres que arrasam, que correm atrás dos seus ideais, que voam alto e longe. Só um minuto, gente. A chave... Tá? Então, meninas, é o seguinte, eu faço questão de dividir o meu melhor conteúdo com vocês, de trazer aqui muita alegria, mas antes de começar essa aula, eu preciso fazer jus aqui as palavras da Mônica. Mônica, eu me senti na sua pele quando você falou tudo aquilo que você falou no início da sua live. Essa maratona, essa história de poder desenvolver um projeto que não é meu, me deu a liberdade de me reconhecer como artesã que começou lá atrás, sonhando em fazer bonecas. Eu não tinha grana pra fazer aula, e eu comecei a pegar moldes de revista, sentado ali na minha sala, com uma única máquina de costura, que foi a primeira máquina de costura que eu ganhei do meu avô e da minha avó, quando eu fiz corte e costura, costurando. Algumas eu costurava até a mão, porque não tinha habilidade com as curvas, e foi quando eu comecei. Eu tive essa sensação boa do novo, né? E esse período, gente, de quarentena, pelo menos pra mim, tem sido um período confuso, um período também de medo, de receio, mas um período de fé e um período de conversão, né? No sentido de me converter mais, de ter mais crença num Deus que é maravilhoso e que nos ama e que pode nos levantar, como eu já vivenciei muitas experiências na minha vida, mas não só um período de conversão a uma religião, ou a uma placa, ou a uma igreja, sim ao nosso Senhor Jesus, que é o nosso pai maior, e morreu pra nos salvar. Mas, a colocar em prática coisas que há muito tempo eu não colocava, a trazer de volta aquela Juliana que, com o passar do tempo, com a correria, com a pressão, com o estresse, não se permitia mais muita coisa. Eu tô amando ter trago o ateliê pra minha casa. Eu não preciso ter aquele ateliê enorme. Eu posso estar na minha casa com meus filhos. Não, eu tô revendo muita coisa, gente. E eu convido a vocês a refletirem e reverem muitas coisas, né? Eu tenho uma empresa, eu trabalho com meu marido, com meus filhos, a gente luta muito, a gente corre muito atrás, mas a gente não pode transformar o dinheiro, o centro da nossa vida, a ambição, o centro da nossa vida, o querer, 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 ganhar, 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 vender, 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 vender. Não. Eu preciso fazer coisas que me tragam alegria. O que que me traz alegria? Pegar o meu cachorro, colocar a coleira, ver ele passeando aqui na rua da minha casa, ver ele, tá mais tempo com ele, tá mais tempo com as minhas filhas, né? Às vezes até dá uns embates, porque o convívio faz dar esses embates, mas preparar uma comida que eles gostam, sentar todo mundo junto. No domingo nós jogamos aqui, sentamos pra jogar buraco, coisa que há muito tempo a gente não fazia. Então, resgatar muitas coisas e fazer alguns projetos de boneca, que eu não falia antes, me trouxeram essa sensação daquela menina sonhadora, que amava boneca, sempre amei boneca, sempre amei artesanato, e sempre quis trabalhar com boneca de pano. Esses projetos, essa brincadeira de hoje me fez sentir isso também, Mônica. Então, eu compartilho com você desse pensamento, né? A gente fica assim, ah, eu não vou fazer esse projeto, porque senão fulano vai falar que eu copiei de ciclano. Eu não vou fazer isso, porque... E a gente fica naquela ânsia de criar algo novo, de algo que não existe, de trazer uma ideia nova, um cabelo novo, uma roupa diferente, uma combinação de cores perfeita. Lógico que eu vou continuar com o meu trabalho, com as minhas lives, com os meus projetos, com as minhas coleções, em busca, pesquisando. Mas, mais do que isso, eu não vou mais permitir que o meu medo e o meu receio do que os outros vão pensar ou achar me travem. Tá bom, gente? A gente não pode. É lógico que a gente tem que ser ético, que a gente tem que ser coerente, que a gente tem que ser justo, que a gente tem que praticar a caridade, o amor. Isso tem tudo que vir antes. A minha vontade não pode imperar antes desses valores, né? Mas eu tô aqui compactuando com o que a Mônica disse. Eu fiquei muito feliz hoje, eu me senti muito realizada em poder. Eu fiz três corpinhos da boneca dela, já tô pensando em fazer em outras cores, e depois eu vou postar a foto pra vocês verem, tá? Então, gente, bola pra frente. Vocês podem voar alto e longe. Inclusive, eu quero convidá-las a assistir um vídeo que foi postado hoje, aqui na minha página, à tarde, por volta de umas cinco e pouquinho da tarde, quase seis horas, é um vídeo de uma série de vídeos que nós vamos postar de algumas alunas minhas, sejam elas de curso pago ou não pago, a ideia aqui não é essa, que vocês possam se contaminar por essa onda do eu quero, eu posso, eu consigo e eu realizo. Eu quero formar uma grande corrente do bem, de artesãs, de bonequeiras, de mentes criativas bem-sucedidas. E o primeiro passo pra ser bem-sucedida é ter um pensamento positivo em relação às coisas, não desanimador. Tem que ser crítico, tem que ter conhecimento técnico, tem que estudar muito, tem que fazer boas postagens, tem que divulgar o seu produto, tem que investir, tem. Mas tem que acreditar que dá certo, tá? Tem que se reinventar todo o tempo. E a gente começou, achou o momento mais propício esse. É uma grande corrente do bem que eu idealizei esse projeto, né, de mulheres que incentivam outras mulheres. Eu me vejo uma mulher que sou capaz de incentivar tantas outras. E através do depoimento das minhas alunas eu quero incentivar todas vocês. Cada uma vai contar uma história nesse depoimento. E hoje a gente soltou o primeiro vídeo de uma série de... São quantos vídeos, Maurício? Mais ou menos? Possivelmente uns 10 vídeos. 10 vídeos que nós vamos soltar? Ah, só isso? Ou recebemos mais? Por enquanto, uns 10. É, nós vamos soltando por lotes, tá, gente? Mas são mais de 100 vídeos que nós recebemos. De mulheres contando as suas histórias. Então, vem assistir, compartilhe pra incentivarmos outras mulheres. Bora pra nossa aula? Bora pra nossa live? Lembrando que você precisa compartilhar. Quantas meninas nós temos aí? Juliana, já estamos com 656 pessoas ao vivo. Bora lá, essas 656. O desafio pra vocês é chamar outras amigas. Coloca o nome das amigas nos comentários. Compartilha em modo público. Quem sabe compartilhar e marcar, compartilha e marca. Quem não sabe marcar, compartilha. E já vai escrevendo nos comentários. Porque se atingirmos mil pessoas, eu vou fazer o sorteio hoje. E você vai ter que estar presente na live, né? Ou vai ter que entrar em contato conosco dentro do tempo hábil que nós vamos dar pra você. Igual o Renato falou, não adianta amanhã, no fim do dia, entrar em contato. Porque aí você perde o direito de ganho dessa super sexta, tá? Tenho certeza que todas vão gostar. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Que eu tô sem retorno aqui. Gente, olha. Eu não montei o corpinho da boneca. Eu vou montar agora. Põe aqui pra mim, por favor. Eu vou montar agora, junto com vocês. Primeira etapa da minha aula, nós vamos montar aqui o corpo. Então, eu vou primeiro de tudo costurar a cabecinha aqui no corpo, ó. Eu fiz esse corpinho aqui, eu gosto de pôr o coraçãozinho, vocês sabem disso. Eu queria dar uma ajeitada na manta que eu coloquei. Então, eu abri aqui e depois eu fechei dando um coraçãozinho. Quem é minha aluna sabe que eu uso isso bastante tempo. E agora, eu vou tá costurando a cabecinha aqui no corpo da boneca, tá bom? Eu vou tá usando linha de pêssego ponto dupla. Tá? Quem tá aí? Quem tá aí? Gente, tem que ser positivo na vida, tá? Quando a gente é negativo, quando a gente usa o não antes das frases, a gente mesmo já neutraliza a nossa sorte, a providência que pode chegar pra gente. Então, vamos ser positivo, olha. Eu gosto de segurar a cabecinha. Pode pôr no detalhe, amor. Por gentileza, câmera. Um oi pro pessoal de Campinas! Bora lá! Ó, vamos colocar aqui, tá? Eu seguro assim, coloco aqui e posiciono. Eu não vou fazer aqueles pontinhos invisíveis que a Mônica faz, porque o meu cabelo vai tampar isso aqui, tá, gente? Eu vou tentar fazer bem bonitinho, mas eu não vou fazer ponto invisível, não. Eu pressiono bem esse pescoço aqui, ó. Os primeiros pontos são sempre os mais difíceis. Vocês sabem disso, quem já faz, tá? É mais difícil de... Deixa eu já colocar aqui e já passar aqui na parte de baixo do pescoço, dá mais uma volta e depois a gente puxa. Tá? E agora nós vamos aqui fazendo pontos, ó, passando por dentro do pescoço. Eu trabalho com... Eu trabalho com cabeças parecidas com essa aqui, mas o método que eu uso, meu pescoço é um pouco mais alongado, então, pra mim é novo ainda, mas eu espero que eu esteja fazendo direitinho, tá, Mônica? Vai dando a sua nota aí. Vocês não podem se esquecer, meninas, que tudo isso a gente prepara com muito carinho pra todas vocês, tá? Não pensem que... Ah, elas devem... Porque a gente, infelizmente, a gente escuta muitos elogios, mas também tem as críticas, né, gente? As críticas servem pra que a gente aprenda a se comunicar às vezes direito, pra que a gente entenda as pessoas, pra que a gente se coloque no lugar do outro, mas pra que a gente também faça as coisas melhores, né? Elas são sempre bem-vindas. E tem pessoas que acham que nós estamos aqui só por uma questão comercial, e na verdade não é. Todas nós, graças a Deus, temos um trabalho muito reconhecido, através de muita luta, de muita garra, e muita determinação da nossa parte, graças a Deus, né? Uma bagagenzinha já. Mas a gente quer também estar tendo esse contato com vocês, porque vocês são o maior termômetro que a gente tem. E lógico que a gente não pode dizer que a gente não quer que gere visibilidade, que novos clientes apareçam, sim, mas nós queremos manter esse laço com vocês, essa proximidade com vocês, que é muito importante pra gente também. Oi! Quem tá chegando aí agora, boa noite, sejam todas bem-vindas. Muito bem-vindas todas vocês. Pra nós é um prazer tê-las todas aqui. Gente, ó, eu gosto de deixar o pescoço bem firme, tá? Eu vou pegar aqui um pedacinho do algodão. Deixa eu pegar. Algodão pele, cadê você? Cadê você? Cadê você? Bom, gente, não tô achando, mas daqui um pouco eu faço aí o que eu tô entendendo fazer. Tá? Aí a minha cabecinha tá firme, eu vou colocar aqui nas perninhas, tá? Tá? Assim, bora. Tem uma marcação lá no molde, tá, gente? É mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Vou até pegar o molde aqui pra... Pra ver se eu não tô errada, porque eu esqueci de... De colocar... Exatamente, ó. Tão vendo? Aonde eu coloquei esse tracejado aqui, é aonde tá marcado lá no molde. Então, eu vou pegar aqui, ó. Maurício, bora interagir com essa mulherada aí, Maurício. Bora interagir com essa mulherada. Boa noite, meninas! Tudo bem com vocês? Vamos aqui, vamos embora pra terceira live, né, Juliana? Exatamente, terceira e depois já tem Magali, gente. Terceira live de hoje da Juliana Viegas e daqui a pouquinho tem a Magali encerrando o dia de hoje. Já estamos com 784 pessoas ao vivo. Já temos 606 compartilhamentos. Compartilhamentos estão um pouco devagar. Vamos compartilhar mais, gente. Vamos marcar todo mundo. Compartilha em modo público. Chama todo mundo pra assistir a live. E se bater as mil, tem um super prêmio, né, Juliana? Isso, é o sorteio da super caixa, né? Isso, bateu a mil pessoas ao vivo na live. Nós vamos fazer o sorteio dessa super caixa. Tem muita novidade dentro da caixa, Juliana? Tem, tem sim senhor. Tem tecido bonito, tem acessório bonito, tem renda bonito, tem gabarito. Aí, eu já tô falando demais. Tecido bonito, renda bonito na caixa, gabarito. Nossa, mas essa mulherada, a pessoa que receber isso, que ganhar, vai ser muito bem presenteada, né, Juliana? Com certeza, elas vão ficar apaixonadas. Gente, ó, eu trabalho um pouquinho diferente da Mônica. Eu uso as duas agulhas, né? Há muitos anos trabalho dessa forma, mas todas elas são bem-vindas, tá, gente? Todas as formas de colocar a perninha aí é que, pra mim, facilita mais dessa forma. Eu só tô medindo aqui pra ver se a minha boneca não vai ficar cambeta, tá bom? Porque acontece, né? Mesmo eu já há muitos anos trabalhando, às vezes, a gente também erra. Então, eu trabalho com esses agulhões aqui, me adaptei bem. Gosto bastante de fazer dessa forma. Vou puxar aqui. Eu vou puxar a primeira agulha de baixo. Aí eu dou uma folga aqui, ó. Ah lá, a Mônica tá contando que já falou com a ganhadora da caixa dela e ela está eufórica. Quero saber quem será a grande ganhadora da noite de hoje dessa caixa. Lembrando que pra gente sortear essa caixa nós precisamos ter mil pessoas na live, gente. Vamos compartilhar. Estamos chegando em 873 pessoas ao vivo. Vamos compartilhar. Chama todo mundo. Quero ver quem será a ganhadora da noite de hoje. Vamos bater as mil pra gente fazer o sorteio. Isso aí, mulherada. Bora lá. Porque a gente quer muito ver vocês ficarem eufóricas também com essa caixa aí, né? Lembrando que vai tudo bonitinho, cheirosinho, com muito amor e carinho pra todas vocês. Sempre a gente faz o nosso melhor pra que vocês se sintam muito amadas através aí desses presentes que a gente envia. Gente, ó, a perna já foi colocada. Eu só não vou cortar aqui. Aí eu pego uma agulha mais curtinha e trago pra cá. Porque pra não ter perigo de arrebentar isso aqui, tá bom? Opa! Olha que belezura, gente, que já tá ficando. Já tá ficando belezurinha. Juliana, essa caixa tá muito pesada, viu? É? Nossa! Ele já vai querer abrir pra tirar as coisas de ver na caixa. Vamos tirar um pouco de novidade dessa caixa. Não, a pessoa vai ganhar muita coisa, Juliana. Não vale. Sabia que ele ia falar isso. Não vale ficar dando muita coisa pras pessoas. Que isso? Tadinho, Maurício, das meninas. Juliana, tadinho não tem tadinho. Já falei isso pra você. Chega. Tá dando muito presente essa Juliana, viu, gente? Vocês tão querendo? Quero saber quem vai querer ganhar essa caixa de hoje. Tô vendo aqui, ó. Já tô vendo o rostinho da ganhadora, hein? Gente, olha, eu não... Isso eu não li lá no projeto. Mônica do céu. Eu acho que eu tinha que ter colocado a calçola antes. Não tinha? Não, mas ela vai passar. Passa. Pra eu não ter que tirar a minha perna, ficou tão bita. Acho que vou, gente. Acho que vou ter que tirar. Vou ter. Ó, não façam que nem eu, tá? Não sei o que que eu fiz. A boca da calçola ficou bem apertadinha, o pezinho não quer passar. Então eu vou soltar aqui, não tem problema. A gente faz novamente, tá, minha gente? Tem muita gente que quer, hein? A Sheila Silva tá dizendo que é dela a caixa. Será, Sheila? A Luciana Piccoli já compartilhou. Vamos compartilhar, gente. Vamos atingir as mil pessoas, né? Isso é muito importante. Vou colocar aqui a calçola, ó. Porque se eu forçasse, meninas, eu podia... Eu podia rasgar o sapatinho e não é isso que eu quero, tá? Então bora aqui. E aí? E aí? E aí? Quase isso, Carlota Souza. A Simone Canto tá dizendo que todo mundo quer ganhar. Todo mundo, né, gente? Quem que não quer, até eu quero. Até eu quero. Pronto. Ó, tá? Coloquei novamente, vou passar um outro... Gente, pra nós tá tudo normal, tá? Não tá travando. Pra nós tudo tranquilo. Diana, pra quem de outro país, infelizmente, não podemos enviar a caixa. Cargar com o frete, né? A não ser que a responsabilidade sobre os custos de transporte sejam da pessoa que ganhou, tá? 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 Antônia Ferreira tá dizendo que essa caixa vai para Brasília. Tomara! Vou torcer aí pra todas vocês. Quisera eu poder entregar muitas caixas, né? Quem sabe um dia. Ficaram lindos os sapatinhos, né, Sandra? Sandra, na primeira live do dia de hoje, na live da manhã, ensinei a montar o sapatinho. Ó, gente, eu não vou nem passar o fio por dentro, tá? Tem bastante detalhe a ser feito ainda. Vamos compartilhar, gente. Vou colocar a calçola aqui na cintura, né? Vou amarrar aqui. Eu passei um elástico. Passei um elástico. Vou amarrar. Vou cortar aqui. E vou colocar aqui dentro, ó. Ok? Agora, eu vou suspender aqui minha calçolinha, ó. Vou suspender a calçola. E vou amarrar aqui a lateral, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou soltar aqui. Agora, eu vou colocar o saiote. Ah, antes de pôr o saiote, eu aqui, atrevidamente, já mandei o Maurício Providencial um tule branco hoje. Juliana, a Márcia Betega tá dizendo assim, eu acho que vocês deveriam fazer um desafio para quem ganhar a caixa. Fazer uma boneca usando o que tem na caixa e postar no Facebook, marcando vocês. Olha aí, meninas, o que vocês acham? Eu acho maravilhoso esse desafio, hein? Eu acho muito legal essa ideia, hein? Gostei bastante. Ô, Márcia, mas vai... Nessa caixa, só pelo peso dela, tem muito material. A pessoa vai conseguir fazer umas... Dá pra fazer, acho que... Umas duas bonecas. Umas duas ou três bonecas, viu? Tem bastante produto nessa caixa. Gente, ó, eu cortei aqui, ó, duas, quatro, seis, oito tiras de tule, tá? Aí você vai colocar quantas você quiser. Eu vou trabalhar com duas em duas, tá bom? Ó, duas em duas tiras. E eu vou vir aqui fazendo um alinhavo. Ó. Vou alinhavar esse tule. Coloquei uma. Aí a hora aqui é uma camada com dois tules. Vou pegar mais dois tules aqui, ó. Pra ficar bem flu-flu mesmo. Pra armar. Porque eu tô usando um tecido, gente, que não tem muito... Ele não arma muito. É uma lese, tá? Mesmo colocando o saiote, como eu fiz o saiote do mesmo tecido, ele não armou muito. Então, por isso eu resolvi pôr o tule, tá? Vou dar uma emboladinha aqui, vou arrumar. A Sandra Fanny está dizendo assim, vem em mim, caixinha. É isso aí, Sandra. Energia pra cima. Vamos lá, gente. Vamos colocar o dedinho no coração. Solta a energia, dedo no coração. Solta a energia acumulada que tá aí. Solta a tensão, solta a alegria, felicidade. Clica no coraçãozinho e compartilha a live. Bom, agora vai. Eu gosto de franzir o tule com uma agulha maior, tá, meninas? Porque... É fácil pra gente trabalhar com aquela agulhinha pequenininha. Atrapalha um pouco. Vamos lá. Mais dois tules e aí estamos resolvidos aqui. Deixa eu ver. Mais dois. Ou mais três. Mais dois. Deu pra entender, minha gente? Eu corto as camadas de tule, né? Camadas duplas de tule. Então, aqui eu tô trabalhando com duas, quatro, seis... Oito camadas de tule, tá? De duas em duas. Aliás, seis camadas. Pode trabalhar com oito. Aí ficariam quatro tiras de quatro camadas de tule. Porque as tiras são duplas, tá? Então, vou amarrar. Vou soltar aqui pra amarrar. Por que que eu vou colocar o meu saiote antes, esse aqui de tule? Pra eu ver se eu vou ter que cortar a parte desse tule, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amarrar aqui. Solta energia, solta energia, solta energia. Coloca o dedinho no coração e compartilha. Coloca o dedo no coração, gente. Vamos lá, vamos lá. Quero saber quem será a ganhadora de hoje. Dedo no coração e compartilha. Dedo no coração e compartilha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quero ver. Vamos embora, gente. Não pode esquecer que pra ter ganhadora tem que ter as mil pessoas ao vivo, hein, gente? Isso. Estamos chegando. Vamos lá, gente. Vou colocar o saiote. E tá crescendo. Eu vou subir um pouco esse saiote, tá? E depois eu vou cortar o tule. Mônica Costa falando que tá ficando linda, Juliana. Tá, né? Já colocou um monte de estrela aqui pra você. Ah, minha linha arrebentou. Sabia que isso ia acontecer. Sabe por quê, gente? Na hora que eu passei, a linha deu nó e eu passei com uma camada só. E aí, quando a gente passa com uma camada só, o que acontece? Arrebenta na hora de amarrar. Vamos colocar aqui uma linha dupla agora. Marca as amigas nos comentários, compartilha. Vamos lá, gente. Tá faltando muito pouco, pelo que eu tava vendo aí, né? Ainda mais essa mulherada aí, que é do peru. Elas são do balaco-baco. Gente, eu fiz uma dobra de mais ou menos um centímetro e meio, tá? Na barra superior do saiote. Porque aí, pro túlio aparecer embaixo. Quem não quiser fazer o saiote, nem precisa. Porque aí pode pôr só a saia de túlio e o vestido, que também dá bem certo, tá? Agora a minha linha tá resistente. A internet, se vocês estiverem travando, é só sair e entrar novamente. O nosso sinal tá 100%, tá? Tá tudo bem por aqui. E vamos firme, vamos chegar nas mil pessoas ao vivo. Vamos compartilhar, gente. Vamos colocar energia, dedinho no coração. Vamos chamar todo mundo pra live. Compartilha, marca todo mundo. Vem pra live da Juliana Viegas, que hoje, batendo mil pessoas, ela vai sortear uma caixa. Essa caixa tá pesada, hein? Essa caixa tá pesada. O custo vai ficar muito caro pra nós de correr, hein, Juliana? Ah, eu sabia que... Vamos parar com essa caixa, viu, Mônica? Essa é a última caixa que nós vamos sortear. Se bater as mil, né? Tô achando que vocês não querem ganhar a caixa. Mas elas merecem. Se elas chegarem a mil, elas merecem. Aliás, né? Todas merecem. Só que a gente precisa ter essas meninas aí. Elas precisam cumprir com a parte delas no nosso desafio. Gente, depois que eu colocar o vestido, tudo, aí eu vou aparar aqui o tule, tá? Ó, tá belezinha da mamãe. Deixa eu já dar uma parada aqui, que eu já fico nervosa de ver se torce. Depois, se precisar aparar mais, eu vou aparar, mas por enquanto acho que tá de bom tamanho. Tá aqui. Agora, gente, eu dei uma modificada aqui, conforme eu mostrei pra vocês. Eu vou pegar uma fita, vou passar no agulhão, tá? Ó, eu vou cortar minha fita de... Na diagonal. E vou passar aqui, ó. Eu fiz um passantezinho aqui no vestido. Pra passar essa fita e a gente amarrar aqui nas costas da bonequinha. Pronto. Pronto, prontinho. Ó. Soltei já aqui. Solta. Sempre que a gente mexe com fita, depois queima a pontinha. Aí eu já estou vestindo, tá dando pra ver que eu tô vestindo? Ó, vou colocar o vestidinho aqui, já passei pela cabeça. E agora eu vou amarrar aqui. E aí, gente? Que tal? Que tal os taus? Deixa eu só levantar pra ajustar, ó. Tá ficando linda, né? Muitas camadas. Muitas camadas. Tô amando o que eu tô vendo. Tô adorando. Agora nós vamos colocar aqui os braços, tá? Vamos lá colocar os bracinhos. Vou pegar aqui minha agulha. O meu fio encerado. Nesse caso aqui, gente, o ideal seria um fio branco, tá? É que eu não achei meu rolo de fio branco. Então, eu vou trabalhar com esse caramelo aqui. Vou colocar assim na lateral pra ficar mais fácil, ó. Eu entro aqui, dou uma beliscada aqui, ó. Tá? Coloco mais ou menos aqui onde eu vou querer. E aí, da linha do corpo pra frente, eu entro com a minha agulha. E saio aqui do outro lado, ó. Tá? Muitas professoras utilizam esta... Gente, eu vou puxar, porque... Eu entrei do lado errado, então, mas aí a gente já faz aqui esse. Assim. Vamos de novo. Só que eu vou colocar daqui pra lá, ó. Tá? Mesma coisa. Peguei aqui... Deixa eu tirar minha tesoura. Vou entrar aqui... Agora sim. Agora deu certinho. Ó. Já vou mostrar pra vocês, tá? Vou passar por aqui. Vou retornar. Estão vendo, ó? Ela... O meu fio saiu aqui. Eu retorno meio centímetro a um centímetro depois, tá? E aqui eu saio meio a um centímetro depois. Ela já tá ficando linda, né, gente? Não tá? Aí os fios se encontram aqui, ó. E eu faço a minha amarração. Então, eu gosto de dar umas voltinhas aqui. Tá? Eu ainda vou fazer uma gracinha aqui nesse vestido ainda, tá bom? Vou dar um toquezinho meu aqui. Já está maravilhoso. Assim, assim, ela já está pronta. Né? E aí eu vou dar um toque meu aqui, que eu faria se fosse meu, né? É uma criação da Mônica. E aí eu queria fazer algo diferente um pouquinho. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui. Vou pegar uma agulha mais grossinha. Vou pôr uma linha branca nessa agulha. Vou pegar... Tô pegando linha de bordar, tá, gente? Linha de bordar. Linha dupla. Ó. Eu vou fazer uma manguinha falsa aqui. Eu vou dobrar aqui, ó. Do início. E vou dobrar aqui. E vou começar um alinhado. Tá bom? Coisinha simples de ser feita. Poderia ter sido feita até com o próprio tecido do que eu usei no vestido. É só pra dar um charme a mais, tá bom? Quem gosta com o bracinho aparecendo, já deixa assim. Quem não gosta... Vou fazer do outro lado a mesma coisa no outro pedacinho de bordado inglês, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já estamos em 942 pessoas ao vivo. Vamos bater mil, vamos bater mil. Vamos chegar no mil. Coloca energia, solta energia, dedo no coração. Vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar que hoje vai sair essa caixa, hein? Vamos lá. Vamos embora. O que eu vou fazer? Maurício, levanta um pouquinho pra mim, por gentileza. Pra você puder levantar a câmera, Maurício. Gente, ó, eu vou pegar esse babadinho que eu franzi aqui, eu vou encaixar aqui no bracinho, ó, e vou amarrar aqui como se fosse uma manga, tá? Eu encaixo no vão entre o braço e o vestido, tá bom? Ó. O que foi, Mau? O que foi? A Mel Freitas aqui, Juliana, fez um comentário, depois eu quero entender aqui esse carro do homem dos sonhos. Tem um cara que vende churros, sonhos aí, é isso, Mel? Meninas, olha que graça que fica. Estão vendo? Olha que talento, hein, Juliana? Tá ficando linda, né? Essa aqui não tinha no projeto, tá, Mônica? Mas eu achei que ia ficar uma graça se a gente pudesse dar essa opção aí pras meninas. Juliana, a Rose Guarnieri tá perguntando qual é a largura do bordado que você tá usando aí. Esse bordado, deixa eu ver. Eu acho que ele tem 4, 5 centímetros de largura. Tá? A renda do saiote já é 8 centímetros, aí cada uma tem... E aí, gente? Vocês gostaram? Eu já tô ficando apaixonada aqui, ó. Já tô... Pirando. Bom, meninas, agora nós vamos colocar os detalhes, né? Eu vou passar um cinto aqui também, ó, na cinturinha. 970 pessoas ao vivo. Tamo chegando, gente. Vamos compartilhar. Vamos colocar o dedinho no coração. Vamos descarregar a energia positiva aqui. Alegria, felicidade, fé, esperança, amor. Vamos todo mundo compartilhar que vão bater as mil. Vai bater. Vamos lá, gente. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Vamos marcar todo mundo. Meninas, ó. Eu tô colocando aqui uma fita, tá? Pra marcar um pouco mais essa cintura. Quem não quiser, não precisa nem pôr, porque já tá lindo sem o cinto mesmo. Mas eu acho que uma fita mais larga ia ficar melhor. Mas vai ficar o laço, vai ficar muito grande, então... Uhul! Bateu mil e sete pessoas! Quero só ver quem vai ter um sorrisão largo no rosto hoje ao ganhar essa caixa, Juliana. Elas bateram. Elas se esforçaram. Uhul! Parabéns pra vocês! Vai ter sorteio, Juliana. Uau! Tentei que essa caixa está encantada. Vai ter sorteio. Descarrega a energia positiva. Coloca o coraçãozinho na tela. Quero saber quem vai ganhar hoje. Uhul! Vocês são demais, meninas. Bora lá, porque a gente ainda tem que entregar o horário pra Magali, hein? Bora lá. Tamo quase finalizando aqui. Agora nós vamos pro cabelo. Gente, eu separei aqui dois tipos de cabelo. O cabelo do projeto da Mônica é um cabelo encaracolado, tá? Eu pensei em usar esse aqui, que é o cabelo Nina, tá? Que eu já tinha mostrado pra vocês. E também pensei nesse loiro aqui. Qual que vocês querem? Bora lá. As cinco primeiras que responderam, que vai valer o cabelo, Mau. Só um minutinho, Juliana. Como é que é? As cinco primeiras que responderam, ou o cabelo loiro, ou o cabelo encaracolado, caramelo, é o que vai valer. Elas estão vibrando ainda com a batida das mil, Juliana. É! É. Até a sua luz caiu, Juliana. É, porque você soltou aí sem querer. Não, não soltou aí, não. Gente, eu acho que esse aqui vai ficar muito... Luido, Juliana. É, aí nós vamos ter que aparar as pontas. Então, vamos lá. Gente, ó, o que que eu pensei? Tá? Porque quando a gente vai pôr um cabelo sintético, a gente tem que estar ciente que eu tenho que cobrir todas as imperfeições aqui. O que que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso vir com o próprio cabelo. Eu não vou costurar hoje. Eu gosto de costurar esse cabelo. E já vou colocar aqui, tampando essa imperfeiçãozinha do pescoço. Tá bom, gente? Pra não aparecer. Então, eu vou vir com a minha pistola de cola quente. Primeira coisa que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar um pouquinho de cola aqui, ó. E depois eu vou ter que cortar esse cabelo, tá, gente? Porque ele é muito longo pra essa boneca aqui, pra não pesar tanto. Como ela não tem chapéu, eu vou ter que fazer um acabamento bem feito, tá? Não dá pra fazer qualquer acabamento aqui. Tendo em vista que a gente precisa deixar uma qualidade impecável o acabamento da boneca. Porque as clientes sempre levantam esse cabelo pra ver. Mas, ó, ali naquela cesta tem algodão cru, algodão pele da cor desse aqui, ó. Ali, em cima de tudo, embaixo do tecido xadrez. Pega pra mim. Eu não gosto de colar esse cabelo, mas nesse caso aqui eu preciso colar, porque ele precisa ficar bem em cima da costura aqui, ó. Eu tô fazendo um acabamento aqui, tão vendo, ó. Bem em cima da costurinha do pescoço da boneca, aonde eu... Solta a música, Maurício. Vocês gostam, né? Elas gostam, elas gostam da alegria, da felicidade. Elas gostam da nossa positividade, da nossa energia, né, gente? Exatamente. Quanto tempo nós ainda temos? Graças a Deus, estamos todos bem. 48 minutos e 26 segundos de live, Juliana. Beleza. Vou dar o zoom. Estão pedindo o zoom, Juliana. Ó, gente, eu colei bem em volta mesmo aqui, tá? Ó, bem em volta. Não fica muito bonito, mas é melhor do que largar o pescoço ou amostra, tá? Aí eu vou vir aqui, ó. Eu gosto de fazer o band-aid, mas eu vi que a Mônica colou, né? Então, eu tô seguindo aqui a orientação dela. E outra, pra esse cabelo a gente precisa realmente deixar essa cabeça com bom acabamento, a parte de baixo. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Obrigado, Olga. Beijos, querida. Gente, tá aqui, ó. Eu fiz um entorno aqui do pescoço, tá? Aí eu vou vir com outra camadinha aqui, ó. Depois o comprimento desse cabelo eu vou ter que remover, tá? A Bete Desidério tá dizendo, dessa vez a caixa vai ser minha. Uhul! É, Bete? Com essa energia você já ganhou, Bete. Gente, ó, tô pondo aqui uma camada de cabelo aqui. Eu quero encher bem essa cabeça, tá? Ó, aí essa sobra aqui da lateral... Peraí que eu vou fazer do outro lado pra vocês verem pra ficar mais fácil. Então, vendo essa sobra aqui da lateral, ó, eu vou dobrar e vou passar uma colinha aqui. E com o próprio bico da pistola, ó, eu vou abaixar. Gente, essa cabeça é nova pra mim, né? Talvez se eu estudasse um pouco mais eu ia saber como colocar um cabelo aqui da melhor maneira possível. Tá? Tá longo, nós vamos... Depois nós vamos cortar esse cabelo, tá muito longo. Deixa eu só afastar isso tudo pra lá. Vou tirar os fiapos todos, tá, gente? Agora eu vou fazer o meu penteado aqui que eu quero, tá? Agora eu vou pegar aqui, ó, uma camada de cabelo e vou colocar aqui. Eu dobrei ao meio, ó. Vou colocar daqui pra cá, assim, ó. De cima pra frente e depois daqui pra lá pra tampar, tá? Um vai tampar o outro. Então, vamos lá. Peraí, Maurício, que eu já vou virar pra você mostrar pras meninas aí, tá? Ó, gente, eu passei uma cola aqui. Coloquei o meu cabelo. Tem como reaproveitar esse cabelo que você cortar, Juliana? A Marta Torelli tá perguntando. Existe uma técnica russa, Martinha, que é colado fio a fio. Então, eu, quando eu vou cortar, eu amarro com o elástico e eu tô guardando tudo amarradinho, porque a hora que eu quiser tentar fazer essa técnica, aí vai dar pra cortar. Vai dar pra aproveitar, tá bom? Então, coloquei aqui. Acho que ainda está faltando cabelo, tá? Só que a gente tem que tomar muito cuidado pra não pesar demais essa cabeça. A Rose Guarnieri tá falando que está parecendo o cabelo dela quando ela tinha 15 anos, Juliana. É, Rose! Que lindo, hein? Que linda, Rose! Gente, ó, vejam bem. Eu colei aqui, jogando pra trás. Agora, eu vou vir aqui, ó, Maurício. Só que esse eu não vou colar, esse eu vou costurar, tá bom? Prometo ser rápida. Ó, estão vendo? Eu tô fazendo o contrário, ó. Por que que eu tô fazendo isso? Só que eu vou pegar lá de baixo. Acho que eu vou pôr mais uma camada aqui, depois eu vou fazer a da frente. Gente, ó, eu vou pôr mais uma camada, porque não tá tampando a cabeça, tá? E como eu vou cortar, ele não vai pesar tanto. Agora eu vou afastar a minha pistola. Vou limpar a mesa, porque trabalhar com cabelo é delicado. Ele vai enroscando em tudo, tá? Eu vou colocar mais uma camada aqui, ó. Só que essa eu não vou colar, essa eu vou costurar e depois ainda vai vir mais uma camada. Bem rapidinho, tá? Eu vou posicionar aqui, ó. Vou pegar um alfinete e vou colocar pra vocês verem, ó. Aqui. Pera aí, Juliana. Porque ainda vou vir com uma de acabamento, que é a que é essa que ia fazer a função de acabamento, mas eu resolvi colocar mais uma camada. E tá calor, hein? Tá calor, minha gente. Abafou. Amanheceu tão fresquinho hoje. Vou tirar esses cabelos daqui pra não me atrapalhar. A Luciana Gomes tá dizendo que já ganhou aprendendo, mas quero a caixa também. Gente, ó. O ideal é usar uma linha mais ou menos da cor do cabelo, mas eu não vou ter aqui essa linha. Então eu vou vir aqui, ó. Magali Jeremias tá falando pra você fazer tranquila aí, Juliana. Falta só o cabelinho, né? E a asa. Nós vamos ter que jogar esse cabelo um pouco pra frente pra asinha poder aparecer, tá, gente? Deixa eu só cortar aqui. Nessa hora pra costurar cabelo, uma dica. Agulha fina é melhor, tá, gente? Eu prefiro quando eu vou fazer minhas bonecas que tem cabelo, é, cabelo sintético. Eu não gosto muito de colar porque se eu me arrepender não tem como tirar, tá? E se pesar demais também não tem. Mas nesse caso aqui não precisa ser pontinho, eu vou colocar um acabamento aqui daqui a pouquinho. Vocês já vão ver o acabamento que eu vou colocar. Tão vendo, ó? Eu tô só dando um pontão de alinhava aqui. Já vou mostrar. Tá dando pra ver? Vou virar aqui, ó. O alfinete, ele ajuda a fixar o cabelo, mas ele atrapalha um pouquinho na hora de... A Marcia Regina está dizendo assim, é verdade, esse aprendizado que estamos tendo não tem preço, Juliana. Que bom, gente, que bom. Meninas, olha só, essa não é uma técnica, assim, a melhor das técnicas de cabelo. Existem várias. Isso aqui eu tô improvisando, tá? Porque não é o tipo de cabelo que foi colocado ali naquela boneca. Ok? Ó, agora o nosso último... O nosso último cabelo aqui. Esse eu vou pôr pra frente, tá? Eu vou vir costurando novamente. Porque eu vou fazer aqui um... Como a minha anjinha não vai ter a coroa de pérolas... Eu vou vir fazendo um outro tipo de acabamento, tá? Deixa eu só ver se tá bem na medida. Lembrando a todas vocês que a Juliana Viegas também está no perfil do Instagram, né, Juliana? Sim, nosso IG lá no Instagram é JulianaViegasAtelier. JulianaViegasAtelier. Todas vocês são convidadas a estar lá conosco. JulianaViegasAtelier no Instagram, tá? Isso aí. Vamos lá, vamos juntas, porque sempre tem novidade nas redes sociais, né, Juliana? Com certeza. Hoje saiu um vídeo lindo lá, maravilhoso, depoimento de uma... De uma aluna nossa. De uma aluna, né? Tá na página já, saiu vídeo dela, contando como é que foi a experiência dela com a Juliana Viegas, como é que ela começou. Tudo que ela já aprendeu, né? O que que despertou. Esse é o intuito. Mulheres incentivando outras mulheres. E a nossa corrente do bem crescendo. Ó, estamos aqui. Agora, eu vou aproveitar essa linha que eu já utilizei. Gente, ó, vou mostrar a melhor maneira que tem pra fazer isso. Bora lá, Maurício? Vira a câmera pra mim. Viro. Você coloca a boneca no seu colo, e aí você vai costurando, tá? Na mesa é um pouco complicado, mas eu vou fazer os mesmos pontos que nós fizemos. Olha o zoom. Os mesmos pontinhos que nós fizemos aí na primeira carreira de cabelo que... Marta Torrelli tá dizendo que já te segue no Instagram faz tempo, Juliana. É, né, Martinha? A Martinha tá em todas. A Martinha é... Ela é parceira. Grande parceira, grande amiga. Né? O artesanato me presenteia de uma forma muito carinhosa, com pessoas muito especiais na minha vida. Vocês podem ter certeza. Por isso que eu sempre falo em gratidão, sabe, gente? Quando a gente aprende a exercitar a gratidão, tudo muda. O campo de visão muda. A ceguinha tá arrumando aqui pra poder... Gente, ó, tem detalhes que não dá pra fazer com pressa, tá? Então tem que ter aquela paciência, tem que fazer com carinho. Beijo, Ritinha! Eu poderia colocar aqui uma cola, Rita Repulo. Isso, Gilmar, aquele vídeo que vocês gravaram. A gente tá postando aí. Inclusive, quem é do grupo VIP, eu deixei uma mensagem pra elas lá, falando já do... É, atenção, meninas do grupo VIP, tá? A prof. Juliana já falou com vocês lá, mandou, deixou a mensagem pra vocês. Atenção, meninas do grupo Linha na Agulha. Aliás, Juliana, essa semana o Linha na Agulha bateu recorde, tá? É. Essa semana entraram quase 1.500 pessoas no grupo Linha na Agulha, viu, Juliana? Uau, que legal! Parabéns pra todas as meninas aí. 1.500 pessoas, a mulherada tá postando tudo que elas aprenderam com você, todos os projetos que elas já compraram, já fizeram, elas tão colocando lá. Projetos de aula gratuita, né? Aliás, as aulas são todas gratuitas, né, meninas? É, os projetos, às vezes a gente faz campanha de promoção, mas também temos projetos gratuitos que vocês podem aprender muito. Com certeza. Deixa eu dar um nozinho aqui, pra gente finalizar e colocar os adereços aí na nossa anjinha. Essa anjinha pode ser uma daminha de honra, pode ser só uma bonequinha, uma menininha linda, e aí vocês é que vão dar a criatividade de vocês pra ela. É isso ou não é? É isso aí. É isso aí. Eu tô dando uma boa prendida aqui no finalzinho, tá? Pra ele não escapar, porque eu vou colocar um acabamento aqui. Prontinho. Ô, meu, manda pra mim depois isso. Eu não consegui ler. O que foi? Ó, gente, tá aqui. Deixa eu puxar pra cá, puxar pra cá. O que eu vou fazer agora? Agora, ó, eu não quero um cabelo tão longo, tá? Então, eu vou pegar aqui, o certo seria... Ai, eu tenho aqui. Vou pegar um elástico, tá, gente? Porque esse cabelo, ele solta, ele escorre, ele escorrega com muita facilidade. Então, eu vou fazer um rabo aqui, ó. Igual quando a gente vê aqueles cortes de cabelo por aí... Deixa eu mostrar de novo, Juliana. Ó, eu peguei um elástico, tá? Tô apertando o máximo que eu posso aqui esse elástico. Porque a minha ideia é aproveitar esse cabelo que eu vou cortar aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou baixar só um pouquinho. E vou cortar aqui, ó. Depois eu venho acertando, tá? Ó, tá aqui. Deu pra ver? Igual quando o cabeleireiro faz, que o pessoal vai doar o cabelo, ou que vai vender o cabelo, ó. Tá? E depois eu aproveito essa mecha aqui, tá? A Mônica Alexandrão tá dizendo que tá linda essa boneca, Juliana. Uau! Se a dona da pataca disse que o negócio tá bom, eu vou acreditar, hein, Mônica? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na frente, tá? Com a mecha da frente. Porque depois eu vou dividir essa mecha. Vou fazer um penteado bem bonitinho. Ó, vou guardar a mecha daqui da frente. Vou enrolar aqui. Depois eu vou pôr tudo num saquinho. A Heloísa Miriam tá dizendo que maravilhosa. Juliana, arrasou. Parabéns. Gente, ó, separei uma fita de cetim. Obrigado, Miriam. E os corações estão explodindo na tela, Juliana. Elas estão amando o resultado. Tá todo mundo adorando. Gostando demais. Estamos mantendo sempre entre mil e onze pessoas ao vivo. Todo mundo tá ligadinho em você, Juliana. Que bom. Fico feliz e quero que vocês repitam lá na live da Magali, hein, gente? Que daqui a pouquinho tem a Magali e Jeremias. Vambora. Vamos embora, gente. Esse dia inteiro de lives. Olha, eu confesso a vocês que eu fiquei... Eu estou até surpreso com o resultado final, viu, Juliana? Foi um dia maravilhoso hoje. Começamos com a live da Mônica de manhã. Depois passamos pra Juliana. Depois foi a Magali. Depois passou pra Magali. Depois pra mim. Mônica, Magali e Juliana. E a tarde foi... Mônica, Magali. Magali e Juliana. E agora a noite. Mônica, Juliana e Magali. Isso. Gente, olha. Eu vou fazer aqui um laço, tá? Agora a gente vai com aquele carinho pra cobrir aqui o que precisa ser coberto. Vou até tirar o meu óculos, tá me dando calor. Vou afastar aqui, limpar, pra não ficar grudando na minha boneca. E agora nós vamos colocar o detalhe. Gente, eu faço tudo rapidinho. Chega na hora do detalhe, eu me enrolo, porque eu quero fazer o melhor acabamento possível, tá? Então, ó, agora não tem como. Agora eu vou colocar uma colinha aqui na lateral, bem na bochechinha da boneca, ó. Bem aqui. Tá? Ó. Poderia fazer isso com tecido, poderia fazer isso com uma fita de organza, mas eu escolhi um cetim que vai cobrir bem isso aqui. Só toma cuidado com a cola, ó, porque quando ela rela no cabelo, sai de baixo, tá, gente? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vocês estão gostando da live, gente? Estão gostando que a professora aceitou o desafio da Mônica? Não, eu desafiei elas pra trazer o molde, né? Isso, mas esse projeto é da Mônica, né? Sim, aceitei fazer o projeto da Mônica. Você aceitou o projeto desafio da Mônica. Então, esse tá sendo o resultado final do projeto da Mônica, gente, que a prof. Juliana está fazendo. Completamente diferente, né, Mônica? Quero saber quem vai... Se vocês querem que continue essa dose de maratonas de live. Vocês querem, meninas, que essas lives continuem? Gente, tem que fazer aquela limpeza dos fios de cola quente, porque eles impregnam aqui no cabelo. Acho que o cabelo atrai os ciozinhos. A Andréia Pimenta diz que está aqui desde a primeira live, Juliana. Uau, muito bem, Andréia. Obrigado, viu? A Lizete Renildo também está dizendo que está ansiosa para a próxima semana. A Fernanda Almeida está dizendo que queremos sim. E a Ivana Silva está dizendo que queremos mais maratonas. A Ritinha está dizendo eu quero. O Laércio Valvassoura está dizendo sim. Oi, Lala! Tudo bem? A Marta Torelli está dizendo que vamos continuar. Gente, ó, cortei, tá? Esse cabelo foi realmente no improviso, porque eu queria... Eu estava imaginando ela com o cabelo encaracolado, mas depois eu achei lá na minha caixa de cabelos esse cabelo loiro e achei que ia ficar bem bonito, tá? E aí, eu já vou ajeitar aqui, vou fazer só o laço. Agora eu vou fazer um lação, porque eu amo lação grande. Ó, vou fazer um laço bem grande aqui. E vou colocar... E vou colocar... Aqui, ó. A Gilmara Pegado está falando que os horários estão dando conflitos com outras lives. Ela é obrigada a escolher. Ah, mas aí, né, gente, a opção de cada um, infelizmente, a gente não pode obrigar ninguém a estar aqui, né? A gente fica feliz quando todas vocês estão e entendemos perfeitamente quando você tem que escolher por outras. Se o conteúdo da outra agrada mais e aí a gente entende. Infelizmente, né, a gente não tem como controlar isso, não tá nas nossas mãos. Rosimeire e Marques estão dizendo assim, é verdade, meninas. O Maurício tem que aparecer. Gabi vai dançar com a Magali hoje, Renato deu bitoca na Moniquinha. Outro dia, agora, o Maurício tem que aparecer também, né? Osimeire, fica tranquilo aqui. Quando você menos esperar, eu vou aparecer. Nas feiras. Né, Juliana? Não sei, você que sabe. Você que está falando aí. Quer me ver? Vamos para as feiras, para os workshops. Eu vou aparecer. Ao vivo eu não apareço. Quem aparece é a prof. Juliana Viegas. Ela é a cereja do bolo. Eu sou apenas o homem que carrega a mala, viu, gente? Gente. Meninas, ó, já temos uma versão da nossa boneca. Olha aí, gente. Tá? Agora eu vou pegar aqui, ó, salão de beleza, Juliana Hair. Vou dar uma penteada nesses fios aqui, nas madeixas. Mônica, espero ter feito jus ao seu projeto, tá? Estamos quase sinalizando. Vou pintar o roxinho. Gente, eu não tinha uma coroa para pôr. Juliana, manda um abraço, um beijo para a Nancy Candote. Oi, Nancy. Um abraço e um beijo para você, querida. Meninas, ó. Vou jogar o meu cabelo aqui de lado, tá? Só que eu vou jogar do lado oposto ao laço, ó. Tem uma frase interessante aqui, Juliana, da Marines. O artesanato das bonecas nunca mais será o mesmo depois dessas lives. Parabéns, meninas. Obrigado, Marines. Estão marcando a história aí das bonecas, hein? Tá vendo Mônica, tá vendo Magali e Juliana? Realmente. Quero saber se eu estou aprovada aí, se a Mônica me aprova com esse cabelo. Está provando o cabelo, Mônica? Está perfeito, ela está dizendo, Juliana. Gente, ó. A asa, eu vou colocar aqui, não vou colar, tá? Eu vou costurar depois. Agora eu vou colocar um alfinetezinho aqui, ó. Eu não vou colar, porque eu vou avaliar em que posição que eu vou deixar esse cabelinho. Mas, a priori, eu vou deixar aqui, ó. A Marta Torelli está dizendo que parece vestir de aniversariante. Parece, né, gente? Ficou lindo. Amei também o resultado. Esse cabelo a gente tem que ajeitar muito, puxar, porque eles são muito lisos e eles acabam escorregando pelo rosto. E agora eu vou pintar. Eu e a Mônica, nós temos um estilo de pintura bem parecido, né? Lógico que ela com os traços dela. Eu com o meu traço. Mônica está dizendo que você merece muitas estrelinhas, Juliana. Gente, vocês estão vendo como um projeto pode modificar completamente, trazendo uma mesma proposta. A gente utilizando aí o mesmo padrão de moldes. Agora eu vou maquiar a minha menina. A Erika Dutra está dizendo assim, estou desde as 9h20 da manhã com vocês. Essa Erika Dutra... Já fiz máscaras, almoço, ovos de Páscoa. Estou costurando novamente com vocês em todas as lives. A Erika é porreta. Essa Erika Dutra... Ela sempre posta foto na frente do computador assistindo as lives. Essa Erika Dutra, eu vou te dizer, hein? Pega pra mim essa bolsinha aqui, rosa, amor. Por favor. Erika, fala comigo depois que eu vou te dar um brinde, tá? O que você quer? Ih, Maurício, ó. Você fica falando que a Erika vai ganhar brinde essa bolsa rosa. Mas as outras meninas vão querer vir. Não, mas ela está demais. Eu estou vendo, Juliana. Toda semana ela tira a foto na frente da live, coloca vocês e marca vocês todas. Estou vendo o empenho dela aqui. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Vou pegar minha tinta marrom. Hoje eu não vou pintar com o gabarito, tá, gente? Hoje eu vou pintar aqui a mão livre, com amor e carinho. Porque é uma tremenda responsabilidade, não é mesmo? Vou deitar minha boneca, minha filhotinha. Não precisa ficar com ciúmes, não, gente. Todo mundo tem espaço. Não posso mostrar o rosto, Kátia. Vou mostrar o rosto da boneca. Bobo esse Maurício. Lembrando que todas vocês vão ganhar o molde, né, gente? Atingiram as mil pessoas ao vivo, né, Juliana? É. A Mônica lembrou aqui que todas vão ganhar o molde, que nós vamos liberar esse molde, né? Isto. Está aqui, gente, ó. Já fiz aqui o... Vou fazer uma marcaçãozinha aqui, tirando bem o excesso, para não... A Ana Domingues está encantada, Juliana, com o resultado. É, Ana, que bom. Fico feliz, viu, gente? A gente quer sempre fazer o melhor aí a todas vocês. Deixa eu só olhar por ela aqui para mim, para ver se não está muito alto. Está muito alto. Só um pouquinho, tá? Eu estou medindo aqui com o alfinete, a altura do olhinho. Ó, gente. Está aqui. Só vou tirar o cabelo da frente, que esse cabelo está me... Sacaneando. Gente, ó, eu gosto de colocar aqui alguma coisa assim para ver se está ok, tá? Vou vir aqui. E vou fazer bem delicado mesmo, a bolinha é só para ver se eu gosto. Andréa Pimenta está dizendo que está ansiosa para ver a bailarina em homenagem à avó Bebete. Ah, é que a Magali está com o projeto da coleção Elisabetes. Sheila Maurício está colocando aqui. Maurício disse para a Juliana que eu perguntava para ela como estava o Rabicó. O que é isso? Eu não estou sabendo disso, Sheila. Eu fiz a pergunta aqui inocentemente. Ele sabe sim, Sheila. Ele sabe. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Ele está dando de louco. Está doendo até hoje. É uma dor. De vez em quando ela aparece com tudo. A Mônica Renata Slob. Beijo, Moniquinha. Está dizendo que a minha Sofia não desgruda da tela olhando essa boneca linda. Que linda, Sofia. Um beijo. Beijo, Sofia. Gente, olha. Eu estou completando aqui, tá? O contorno que eu fiz. Eu vou fazer bem singelo. Porque a boneca é muito delicada. Não necessita de tanta... De tanta pintura, de tanta informação. Vou fazer aqui um coraçãozinho. Gente, eu peço desculpas, mas eu hoje não estou conseguindo pintar de ponta cabeça. Normalmente eu pinto de ponta cabeça. Eu estou com medo porque ficou tão lindo e eu não quero errar. Porque essa boneca aqui, junto com essa história da quarentena, gente, eu falei para vocês que eu estou refletindo sobre muita coisa. E eu já tinha um desejo no meu coração desde o ano passado. E eu e o Maurício fomos adiando. Nós concordamos com esse desejo. Juliana, elas querem entender porque que você é rabicó. Ah, já vou contar. Deixa eu contar primeiro essa história. Então, gente, com essa história da quarentena, a gente teve a certeza de uma mudança que a gente quer fazer em relação ao nosso ateliê, ao nosso espaço, para ser um espaço onde a gente vai poder receber vocês para passarem um dia aqui conosco para almoçar, para fazer um workshop. Não é isso, Maurício? Repete, Juliana. Eu estou falando que com essa história da quarentena, nosso coração reforçou aquele desejo que a gente já tinha de fazer umas modificações em relação ao nosso ateliê e as acomodações do ateliê. Correto? Sim. E aí, o que que acontece? Eu e o Maurício, a gente concorda e a gente vai mudar, né? A gente vai mudar para um outro espaço. E nesse espaço, eu vou ter um lugar onde eu vou colocar só bonecas que eu fiz ou que eu comprei o kit de amigas que são bonequeiras, né? Amigas que eu admiro trabalho, amigas que eu comungo dos mesmos ideais. E essa bonequinha vai estar lá nesse lugar especial no meu novo espaço. Entendi. Entendi, Juliana. Muito bom. Bora lá. Eu já vou contar a história do Rabicó, tá, gente? Meninas, o que vocês acharam do resultado final? Soltem energia no coraçãozinho. Quero ver os coraçõezinhos explodindo na tela. Vamos lá? Um, dois, três e... Valendo, vai! Explodindo o coração. Vamos lá. Quer preparar lá o sorteio pra gente achar? Chuva de corações. Gente, ó, depois tem que tirar os cabelinhos e tomar o maior cuidado pro cabelinho não esbarrar na tinta e não... E aí, Mônica? Tô aprovada? Quero saber. Quero saber. Quero saber se essa boneca ficou aprovadinha. Pra mim, ela tá super aprovada. Tá a coisa mais linda. Tô apaixonada, gente. Olha que coisa mais linda. Amei, amei, amei o resultado. O Maurício tá preparando ali o sorteador. Lembrando que eu vou dar um prazo. Ô, Mônica, qual que é o prazo que você dá de tempo aí pro pessoal? Qual é o prazo de tempo, Mônica? Conta pra mim. Perfeita, Mônica, está dizendo. Espera um pouquinho que tem um delay e ela já vai te responder. Vai girando a boneca, Juliana. Tô girando, peraí. Deixa eu só... É que eu tô com medo. A Ivana Silva tá falando que ela dá 10 minutos, Juliana. A Mônica dá 10 minutos? Vamos confirmar isso com ela. Confirma, Mônica. Qual o tempo que você dá? 10 minutos, Juliana. A Mônica tá confirmando. Então eu, ó, vou adotar a prática da Mônica. Vou dar 10 minutos, tá? Caixa com você, ela, do seu lado. Vou dar 10 minutos aí pra você que for a contemplada com a minha caixa a entrar em contato conosco pelo WhatsApp. É melhor, mais rápido a gente ver. O DDD é 12-988-90-1820. Se ninguém entrar em contato, não faremos outro sorteio. Porque eu entendo que a sorte foi lançada hoje e quem foi contemplada, se infelizmente não tá aqui, eu não posso fazer nada, né? Então terá 10 minutos. 10 minutos pra me passar os dados, pra eu confirmar tudo certinho e pra eu validar esse sorteio, tá? Então na hora que o Maurício fizer, ele vai falar, ó, valendo daqui do horário tal a tal horário. É isso aí, Maurício? É isso aí. Eu assino embaixo. Então vamos lá para o sorteio, a pessoa, a regra do sorteio é o seguinte, ela precisa após ser sorteada, entrar em contato conosco pelo WhatsApp, o WhatsApp, pelo amor de Deus. Depois não adianta mandar mensagem lá no Facebook pessoal da Juliana, não adianta mandar mensagem lá na página, é pelo WhatsApp. O WhatsApp tá na tela, o DDD é 12, repete Juliana. 12, 9, 8, 8, 90, 18, 20. Também tá salvo lá na nossa página, aqui na página, né? Nos dados da página, nos contatos, tem lá o nosso WhatsApp, é só tá entrando em contato, que a gente consegue ver agora à noite mesmo. Ele apita aqui pra gente, a gente já olha e já fala. Se caso você mandar, a gente não responder, o que importa é você ter entrado dentro do horário estipulado, tá? Dentro dos 10 minutos. Se não adianta mandar mensagem amanhã. Eu acho muito justo com quem fica até o final da live, com quem tá sempre disposto a estar conosco, tá? Eu acho que é justíssimo. Ó, gente, depois se quiser pode colocar umas rosinhas aqui ainda, ó, colar, tá? Eu tinha até me esquecido desse meu potinho de rosinhas. A Magali que adora essas rosinhas aqui. Bora lá, amor? Vamos pro sorteio, Juliana? Bora lá, põe aí. Vamos lá, cruzem os dedinhos que rufem os tambores. Rufem os tambores, vamos saber quem será a ganhadora da caixa de hoje. Na grande caixa. Uma caixa pesadíssima, cheia de produtos maravilhosos. Produtos aqui separados pela professora. Vamos sortear uma pessoa e a pessoa terá que entrar em contato conosco pelo WhatsApp. O WhatsApp já está na tela 12-988-90-1820. Posso sortear, Juliana? Pode sortear. Vamos sortear, vamos sortear. Quero saber quem vai ganhar. Quero saber, quero saber. Vamos lá, gente. Cruza os dedinhos. 10 minutos. Valendo! Primeiro nome e o único nome. Edeli Bernardes. Edeli Bernardes. Ela falou um oi pra gente? Ela comentou aí o que ela comentou? Ela fez um comentário. Só um minutinho. Edeli. Foram 8 mil... Foram 1.400 compartilhamentos, viu, gente? Uau, gente! Parabéns! Então, de parabéns. 8 mil comentários. Essa mulherada está demais. Edeli Bernardes. Edeli, você pode estar entrando em contato conosco. Que horas são, Maurício? São 9 horas e 50 minutos até as 10 horas. 9 e 50? 9 e 50. Nossa, eu tinha que... 9 e 50 não. 8 e 50, desculpa. Ai, que susto, gente! Magali me mata desse jeito. 8 e 50 até as 9 horas entrar em contato. Gente, vou ficando por aqui. Corre lá pra live da Magali Jeremias. Eu vou compartilhar. Vou estar lá conversando com vocês, interagindo com vocês. Eu quero ver as mil meninas lá na live da Magali pra sortear mais uma caixa, hein, gente? Bora lá, bora lá. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.